Eu quero mostrar para vocês aqui uma fala da Xuxa, mas gente, preste atenção mesmo, tá? Preste atenção aí, nós já voltamos a nos falar. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal Constante Revolução. E caso seja a sua primeira vez aqui, já aproveita, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo nosso. E não passe por esse vídeo sem deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar. E claro, para aqueles que já fazem parte aqui da história do nosso canal e que vêm acompanhando os nossos vídeos, eu não poderia deixar de pedir para que vocês colaborem com o nosso canal. Porque vocês mesmos que têm nos acompanhado, tá vendo a situação que está, né? Nossos vídeos não estão tendo aquele retorno que nós acharíamos que teríamos. Mas eu tenho certeza que ainda que seja uma vida alcançada, isso já é de grande valor. Mas nós precisamos manter as nossas obras sociais, manter os nossos projetos. Então se você sentir no seu coração que seja um real, eu falo um real, gente, é pouco, né? Mas vai fazer uma grande diferença caso um grande grupo de pessoas colaborem. O nosso pix é o meu e-mail que estará fixado nos nossos comentários ou na descrição do vídeo, tá bom? Ou adquira as nossas camisetas aí, Bora Pro Céu, onde o link para você também adquirir as nossas camisetas estará fixado nos nossos comentários e na descrição do vídeo. Então não tem desculpa, ajuda o nosso canal. Eu sei que muitos que fazem parte aqui do nosso canal já sabem que eu sou um ex-gay. Mas para você que não sabe, fica sabendo agora. Sou um ex-gay que passei por muita luta interior para me achar e me encontrar no Senhor Jesus. Porque na época, bem jovenzinho, a carne gritava muito os meus desejos sexuais, né? Embora eu nunca tive aquela afloração na sexualidade, e sim, a carência humana, sabe? Talvez por não ter tido um pai, não ter tido uma mãe, não ter tido uma família. Embora isso não tenha sido o meu ponto fraco, eu sou humano e tenho vários pontos fracos onde eu tenho que lutar todos os dias para vencer. Porque se eu não conseguir isso, jamais eu conseguiria com que o meu Deus, o Senhor Jesus, se aproximasse de mim e fizesse parte da minha vida. Porque Deus, Jesus com pecado, gente, essa pregação desse mundo aí está totalmente fora do contexto. E nessas pessoas que eu conhecia e que era o ponto fraco dela, e muitos hoje ainda têm esse ponto fraco da sexualidade, não só nos gays, como héteros, enfim, todas as sexualidades, tem gente que tem muito a sexualidade aflorada, aquele desejo sexual bem vivo. E eu fico imaginando quando um amigo meu, por exemplo, que está lutando, está na luta para deixar o pecado. Porque quando a gente vai lutando, vai procurando servir a Deus, escutar a palavra do Senhor Jesus, é uma luta interior que nós travamos muito grande. Então vários questionamentos e várias dúvidas vai surgir sim no decorrer da nossa conversão ao Senhor Jesus. E nós procuramos respostas, muitas vezes para todos, porque nós somos pequenininhos, nós estamos engatinhando na fé. E do nada vem sido levantado pessoas, pessoas essas como Xuxa Meneghel, que vem influenciando, uma geração influenciou, e insiste em influenciar mais e mais essa nova geração, a geração principalmente do amor. Esse amor que é pregado totalmente fora da palavra do Senhor Jesus. Pessoas cegas guiando os cegos. Eu fico assim indignado com a forma doce, com a forma mansa com que ela aborda o assunto, um amor que abraça tudo e a todos. Mas dessa vez, gente, para mim, a Xuxa pegou pesado demais. Aliás, é o que ela vem mais fazendo. Talvez por ela ter sido presa tanto há muito tempo, por não poder opinar, por não poder fazer nada na sua carreira, parece que hoje ela quer se libertar, se libertou de uma cadeia, e ela quer impor as pessoas a, como que diz, a fazer o que ela quer. Porque se você, preste atenção no que ela vem fazendo, se você disser um A que contraria ela, você não serve para ela, você é descartado. Olha esse amor que ela prega. Exatamente. Quer dizer, não bate as suas falas com a sua conduta. Exatamente. Porque o amor de Deus, já que ele acolhe todos, tinha que acolher também na vida dela. Já que ela fala tanto desse amor, ela tinha que o quê? Viver esse amor que sai da sua boca. E não é o que vem acontecendo. Eu quero mostrar para vocês aqui uma fala da Xuxa, que, mas gente, preste atenção mesmo, tá? Preste atenção aí, nós já voltamos a nos falar. Para me agredir, começando a dizer que na Bíblia não tem nada disso. Eu não sei que Bíblia que essas pessoas leem, porque a minha Bíblia, ou a minha religião, ou o meu Deus é amor. O meu Deus, ele é cedo, ele é magro, ele é gay, ele não... Ele é tudo. O meu Deus é tudo isso, entendeu? Então, eu só não é preconceituoso. Para começar, uma resposta bem dada nessas falas da Xuxa. Deus não é homem, para ser comparado com homens. Já começa por aí o andar da carruagem. Eu até entendo a forma que ela está querendo dizer, se a gente for parar para pensar. Ela quer dizer no sentido de amar, de acolher. Igualdade. De igualdade. Ao mesmo tempo, também gostaria de dizer o seguinte. Que Bíblia é essa sua, Xuxa? Porque eu desconheço essa Bíblia citada. Gente, vocês já perceberam que a humanidade hoje está assim? A minha Bíblia. Por que as pessoas estão assim? A minha Bíblia, André? Porque elas leem aquilo que lê. E convém. Pega aquilo que cabe nos seus... Como que eu digo? Na sua cabeça. Na sua cabeça. Na sua coração. Aquilo que ela abraçou. Aquilo que ela acredita. E coloca isso. Outra fala da Xuxa que eu achei muito interessante. Quando ela diz, como que eu tenho pacto com o diabo? Se a minha vida é tão abençoada. Vocês já perceberam que o que mais tem hoje na comunidade cristã são pessoas com essas falas? Sim. Que onde só se vê Deus na vida dela, quando a vida dela é abençoada. A renúncia está totalmente fora da atualidade do cristianismo, da humanidade nos dias atuais. Pacto com o diabo. Que pacto com o diabo, né? Antigamente... Gente, eu posso errar? Claro que eu posso. Mas eu vou longe dos meus pensamentos, viu? Antigamente esse tal desse pacto com o diabo, ele funcionava mais. Eu acho que hoje ele nem funciona mais. Sabe por quê? Porque hoje as pessoas se contentam com tão pouco. Com migalhas. É, também eu acho que... A pessoa já está na vida errada, André. Igual o Xuxa apresentando a vida errada. Pra que fazer pacto? E outro, vocês acham mesmo que alguém que fez pacto com o diabo vai vir à público e falar, eu fiz pacto com o diabo? Claro que não. Não vai. Eu acho que até num dos termos lá do pacto com o diabo eu não admiti pra ninguém. E esse pacto que as pessoas acham, acham que é um cara de chifre, um cara maldoso, blá 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 blá. Investindo nesse tal do pacto. Ele está mais preocupado em convencer essas pessoas de que ele é o Deus da atualidade. Onde a Xuxa diz, né? Quando várias pessoas falam, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus. Associando a divindade, o Senhor Jesus, o céu com as coisas da terra onde não tem nada a ver uma coisa com a outra. Primeiramente, igual meu pai disse, Deus não é homem, né? Pra ser comparado com outros homens. Segundamente, que Deus não é branco, Deus não é hétero, Deus não é gay, Deus não é mulher, Deus não é homem. Deus é Deus. É, Deus é Deus. Ele é um ser divino, onipotente, onisciente, onipresente. Então, quem é você, Xuxa, pra falar alguma coisa de Deus? Tá? Porque nem os próprios pastores, né? Sabe como realmente Deus é, sabe só o jeito dele, suas leis e tudo mais. Não sabe como que é a face dele. Porque existe, né? Lá no céu pode existir a face de Deus, mas ninguém sabe como é que é. Segundo que, como o senhor disse, hoje não precisa mais de pacto com o diabo, porque antigamente precisava, porque antigamente ainda tinha pessoas com índole, né? Com servindo ao Senhor. Nossa, filha, você falou tudo agora. Hoje em dia o mundo é do maligno, então o diabo fala assim. O maligno já tá dominado. Eu acho que o diabo fala assim, gente, pra que a gente vai fazer isso? O eu dominou, né, o Ender? O Ender, o eu que chamo a ser o Ender. Dominou a humanidade e está cegando essa humanidade. Sim. E com palavras tão doces, com palavras de ego, de satisfação, de sorriso. Um amor que realmente, esse amor sem correção, sem renúncia, um amor que tudo pode. Jesus, gente, eu quero deixar claro aqui pra vocês. Ele morreu por amor. Ele morreu, se ela falasse assim, olha, Jesus ele morreu por amor ao gay, por amor ao mago, ao gordo, ao negro, ao branco. Eu concordaria. Porque ele amou o mundo de tal maneira que entregou a sua vida para que nós tivéssemos uma nova chance. Não é que foi anulado os nossos pecados. É onde essa nova geração tá achando que Jesus a fez, se sacrificou na cruz, achando que nós poderíamos viver como nós. Do jeito que nós quiséssemos, que nós já estamos salvos, porque ele morreu por nós. Mas isso aí é uma fala mentirosa. Nós já estávamos condenados. Nós não tínhamos mais chance. E ele veio para que Deus nos desse mais uma chance. E qual seria essa chance? Abrir mão de si mesmo. Abrir mão do pecado. Riqueza, gente, coisas da terra, não significa você estar com o Senhor Jesus, não. Tá bom? O verdadeiro, ainda mais hoje. Ainda mais hoje. Se você quer ver mesmo, se você tem uma vida com o Senhor Jesus, nem é outra vida, a vida de outras pessoas. É a sua vida. Porque a sua vida que está em jogo. É você olhar para si e ver as tentações que o mundo está te oferecendo. É você conseguir se autodominar. É você conseguir olhar para o céu e focar no Senhor Jesus, fazendo com que nada atrapalhe a sua intimidade com Deus. E renunciando. E muitas vezes essa renúncia dói. Porque é um desejo carnal. É um desejo... Vazio, né? É um vazio. É algo que preenche. No momento. E esse vazio, você só vai conseguir dominá-lo quando você preencher com o céu, preencher com o Senhor Jesus Cristo. Ô Xuxa, eu queria falar só um negócio para a senhorita, para a senhora, né? Vossa Alteza. Eu acho que assim... Eu acho, eu não tenho certeza que esse amor, entre várias aspas, que você... Não generalizando, porque tem muita LGBT que ama, realmente. Mas eu estou dizendo o amor da Xuxa, especificamente o amor do Léo Áquila. Que ele também, né? Está no mesmo patamar que a Xuxa. Esse amor, entre várias aspas, que você está mais para ódio. Porque, como meu pai disse, se uma pessoa te contraria, ela já não serve para você. Ela já é um nada para você. Ontem mesmo eu estava discutindo com meus amigos e o meu amigo, ele era católico. Ele é católico. E ele tem várias opiniões diferentes da minha. E aí eu falei assim... Cristão católico. Porque católico também é cristão. É, exatamente. Cristão católico. Cristão católico. Ele tem várias opiniões diferentes da minha. Eu falei assim, não é porque você tem a opinião diferente da minha, que eu vou te tratar igual um lixo, né? Que eu vou te deixar de lado. Eu vou te amar do mesmo jeito, porque você é meu amigo. Mas não deixando de falar a verdade. Exatamente. E a verdade, às vezes, as pessoas não estão preparadas. E a verdade dói. Sim. Não é verdade? Tem muita gente que não pode ouvir. André, mas você sabe que até no cristão evangélico, tem pessoas que pensam diferente. Que você vai sentar... Ué, as igrejas inclusivas que estão sendo levantadas, né? Pensam totalmente diferente. Mas são pessoas derrotadas. São pessoas fracassadas. São pessoas que não conseguem dominar o seu eu. Sabe aquela pessoa que está na igreja, até está procurando servir a Deus e não consegue dominar o seu eu. Tem um ponto fraco. Porque todo ser humano, gente, tem um ponto fraco. E aí a pessoa, ela foca muito no seu ponto fraco. Que é o que está acontecendo com a maioria dos gays que vão para a igreja. Eles focam muito no negócio de ser gay. Ai, eu tenho que ver quem é gay, 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 querendo amar uma mulher, querendo... Não. Você tem que focar no Senhor Jesus. É Ele que tem que fazer da sua vida o que Ele quer. Não é o que nós gostaríamos que fosse. É a gente chegar lá e falar, Senhor, usa a minha vida. É claro que o Senhor Jesus, Ele quer que a gente forme uma família, né? Mas tem gente que não vai conseguir. Tem gente que não vai formar uma família. Tem pessoas que só vai abrir mão do pecado, renunciar. Até mesmo, gente, eu creio nisso. Que hoje em dia é para poder resgatar esses gays que não conseguem se dominar. Sabe? Para poder mostrar que não é como a igreja cristã antigamente pregava, né? Que tinha que casar. Não. É renunciar. É uma luta espiritual. É o diabo entre o bem e o mal. Então, estão sendo levantadas as pessoas de Deus que estão renunciando. Não só no lado sexual, não. Várias renúncias para mostrar para outras vidas, para outras pessoas, que é assim que se vai para o céu. E com isso, muitas vidas estão sendo ganhas para o Senhor Jesus. É igual a que o... Você lembra quando nós estávamos na casa do pastor Flávio Amaral? Tinha um... O Taylor. O Taylor, ele disse assim. Você fala assim, mas você pensa em casar, entendeu? Você pensa em ter uma namorada, né? Aí ele fala, eu não penso nisso agora. Eu só estou focando em Jesus, né? Em Jesus. Se Ele quiser comigo... O resto será acrescentado. É, o resto é resto. Ei, nos cai primeiro... Não, nos cai primeiro o reino dos céus. E as demais coisas serão acrescentadas. Bora pro céu. Bora. Bora pro céu.